Nesta sexta estaremos realizando uma manutenção técnico de nossos transmissores. Por isso, excepcionalmente não apresentaremos Corujão. Bom dia! Faremos agora uma pequena pausa em nossa programação, junto novamente apresentado. 6 horas, Via Brasil, 7h15 como será? 8h15 bom dia sábado, 9h35 Globo Notícia, 9h40 Festival Desenho, 9h45 TV Globinho, Meio Dia Piauí TV Primeira Edição, Meio Dia 45 Globo Esporte, 1h15 Jornal Hoje, 1h45 Sessão Comédia Apresentando, Chaves, 2h20 Vídeo Show, 13h45 Sessão de Sábado com o filme, O Gato Canta Salve Cidade dos Animais, 5h30 Globo Notícia, 5h35 Caldeirão do Ur, 6h10 Órfãos na Terra, 7h Piauí TV Segunda Edição, 7h20 Verão 90, 8h15 Jornal Nacional, 8h57 Guardião, 10h Zorra, Meia Noite Altas Horas, Meia Noite 50 Super Cine com o filme, Apocalipse Zumbi, e logo depois Corujão com o filme, Sexo Anal. Bom dia pra todos! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto